Tudo bem? Hoje eu vou mostrar pra vocês como que eu faço soro subcutâneo num animal, tá? Então eu vou mostrar passo a passo o que eu faço certinho. Essa gata que eu tô aqui, ó, linda, é uma gata que tá sedada, mas não porque vai fazer soro subcutâneo, tá? Ela tá sedada por outro motivo. É uma gata extremamente brava, eu precisava trocar o curativo dela de castração. Então eu vou aproveitar porque muita gente me pergunta, muita gente passa por isso, né? Que precisa fazer soro subcutâneo. Então assim, eu vou falar como eu faço e aí se o veterinário de vocês indicar pra vocês fazerem em casa, né? Aí é outra história. Mas como que eu faço? Então eu vou mostrar o passo a passo. O que acontece? Utilize animais desidratados, animais que às vezes a gente precisa passar um soro rápido e ele não deixa você pegar a veia, então eu faço subcutâneo. Animais com insuficiência renal, principalmente a insuficiência renal crônica, né? Muitas vezes aí tem que tomar soro todos os dias. Então o soro subcutâneo é um, assim, eu falo que é um coringa, uma peça chave aí que ajuda muito. Ele é prático, rápido e ele é muito difícil, assim, de dar uma complicação, tá? Então o que eu vou utilizar? Um soro fisiológico, vou mostrar aqui, ó. Eu compro em casa médica, já comprei também em farmácia, algumas farmácias que vendem, mas a maioria é casa hospitalar, casa que vende produtos hospitalares. Soro fisiológico. Não é o mesmo soro fisiológico de limpar machucado que vem num frasquinho assim, tá? Porque esse frasco aqui, ele vem totalmente estéreo. Vou precisar também, ó, vou utilizar aqui um equipo. Equipo existe dois tipos, tá? Macrogotas e microgotas. Então no caso do soro subcutâneo, eu utilizo o que tiver mais barato, geralmente um macrogotas. Porque na verdade a gente não é uma coisa que a gente precisa fazer muito devagar, quanto mais rápido melhor, entre aspas, porque aí o animal fica menos estressado. Então vamos lá, vamos montar. Então vou precisar de um soro fisiológico, um equipo e uma agulha pra poder passar. A agulha, tem gente que usa aquela 4012, que é uma bem grossona. Eu uso mais pra animais grandes, né, que às vezes precisa de um volume de soro muito alto, porque quanto mais rápido melhor. Agora pra gato e tal, eu utilizo muito ou essa agulha aqui, ó. Ela chama atrás escrito 25x7 e essa daqui 25x8. Porque na verdade é um calibre bacana pra usar em gato, em animal pequeno, né, e é uma coisa assim que não fica muito devagar. Porque se ficar muito devagar, ficar com dó do soro subcutâneo, o animal fica mais estressado, isso tô falando por mim, tá? Então quanto menos ele estressa, mais rápido faz o soro, melhor. Um gato desse tamanho aqui, ó, ele tava... Ela não tá tão desidratada, mas ela tá comendo pouco. Então eu vou fazer 40ml, vou fazer a trabalha de 80ml, tá? Então eu vou fazer 40ml aqui e 40ml aqui. Como que eu faço pra saber? O soro vem escrito aqui, gente. Deixa eu abrir esse soro aqui. Ele vem escrito, tá? Então ele vai de 50x50. E o subcutâneo, ele é bem tranquilo, porque o que acontece? O soro vai ficar debaixo da pele, conforme o corpo vai precisando, ele vai absorvendo. Ó, então esse aqui é um frasco de 500ml, mas ele tem de 250ml, tem de 100ml também, umas bolsinhas menores, tá? Então eu acho que fica mais fácil. Então aqui, ó, tá vendo, ó, 100ml, e aqui 200ml. Então significa que aqui, ó, vai de 50 em 50ml. Ó, 50, 100, tá vendo? Então nesse sentido, porque como ele vai correr ao contrário, né? Então cada risquinho desse que ele cai vai ser 50ml. Ah, posso utilizar também uma seringa, ó, seringa de 20ml. Pra fazer exato, se não tiver o frasco de soro e às vezes eu, né, achar mais fácil, eu posso utilizar uma seringa dessa daqui também, que aí eu faço a marcação certinha, mas muitas vezes aí o soro subcutâneo, né, se eu errar um pouquinho pra mais, um pouquinho pra menos, não tem problema. Então eu peguei o soro, frasco de soro, ele vem com duas pontinhas assim, ó, tá vendo? Tem alguns que vem com essa orelhinha aqui, ó, dos dois lados. Então o que você vai fazer? Vai quebrar, ó, só rodar. Rotacionou? Quebrou, tá vendo? Quebrou. Vamos abrir o equipo. Ó, esse daqui é o equipo que vai acoplar ele no soro. Já que o meu gato acorda, eu tô aqui ainda demorando. Então ele vem dessa forma aqui, tá vendo? Ó, equipo, aqui vai sair o soro, tem uma tampinha, aqui tem uma, esqueci o nome disso, agora fugiu a palavra, mas serve pra fechar o soro. E, ó, pra cima, abri o soro. E aqui a ponta do equipo, tá vendo? Ó, essa parte aqui, de preferência, eu não fico encostando nos lugares pra não contaminar. Peguei essa parte aqui e vou colocar, acabei de roubar minha seringa, mas não vou usar. Ó, vou colocar aqui, tá vendo? Então, ó, coloca, pode forçar um pouquinho. Coloquei, perfeito. Então agora eu vou virar o soro ao contrário aqui, ó. Vou só colocar num lugar mais... Vou fazer uma gambes aqui, uma gambiarra. Eu vou colocar ali em cima, mas eu vou colocar aqui pra ficar mais perto de vocês pra vocês entenderem. Então aqui nessa pecinha, que é uma torneirinha que eu esqueci o nome, mas ela tem o nome. Então aqui eu vou abrir tudo, ó. Por quê? Porque aqui, se você olhar, ó, aqui quase não sei se dá pra ver aí. Mas tem alguns lugares que tem ar. Então eu vou tirar o ar que tá aqui. Como? Abrindo. Abrir. Ó, vou tirar essa ponta aqui, vai vazar soro, tá? Vou deixar no chão mesmo. Vocês não precisam jogar no chão, não. Só pra vocês poderem ver. Também não é assim, né, gente? Calma. Ó. Se eu abaixo, ele pinga. Pingou. De preferência, em algum lugar que não suje o chão. Tampei. E vou fechar aqui, ó. Fechei. Perfeito. Então aqui eu vou acoplar a minha agulha. Eu vou colocar essa daqui, ó. Vinte e cinco por oito, que é uma agulha de um calibro, ó. Um pouquinho mais grosso. Lembre-se, né, gente? Quanto mais estéreo, melhor. Eu tirei a capinha aqui, rápido, nem falei nada, mas, ó. Coloquei a minha agulha ali. Vou colocar a capinha de volta aqui. Tanto pra eu não ter nenhum acidente, quanto também pra não acontecer nada. Então o gato tá aqui. O soro tem que sempre ficar no lugar mais alto, tá? Então eu vou colocar nesse ganchinho aqui, ó. Soro, dá pra ver bem aí, dá, né? Soro, equipo. Torneirinha que eu esqueci o nome. Não sei se é mandril, também não é, não lembro. E agora o soro, como que eu vou fazer? Vou puxar aqui mais pra vocês, pra vocês poderem ver bem de perto. Como que eu faço? Então tá aqui o gato. Baixei bem. E o que eu preciso fazer? Um lugar debaixo da pele. Subcutâneo quer dizer que é debaixo da pele. Isso é muito importante, né? Porque se eu pego a agulha assim, nesse sentido, eu vou pegar músculo. Se eu pegar lá dentro, eu vou pegar carne. Então eu preciso subcutâneo, debaixo da pele. Essa região aqui, ó. Do dorso. Aqui, 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 aqui. É a região que tem menos campo sensitivo. Que menos dói e que menos vai incomodar. Então, geralmente, ó. Aqui, ó. A agulha nunca, gente. Vai colocar ela nesse... Desse jeito aqui, muito funda. Senão, eu passo subcutâneo. Subcutâneo do gato ali é muito fininho. Então, uma dica de ouro que eu faço aqui, ó. Eu sempre coloco entre os meus dedos. Assim, ó. Peguei a prega. Peguei ali, ó. E levanto. Tá vendo? Que aí eu não tenho erro. Não tem como errar. Não tem como pegar carne músculo. Porque eu vou colocar aqui, ó. Eu tô com a capinha aqui, tá? Só pra mostrar pra vocês. Vou colocar aqui, ó. No meio dos meus dedos. Então, isso daqui, ó. No meio dos meus dois dedos. Eu não tenho perigo de pegar musculatura. Eu não tenho perigo de furar o gato lá dentro. E vai entrar no subcutâneo. Toda pele, né, gente? Tá contaminada. Então, o que nós vamos fazer? Passa um álcool antes. Passei um alquinho. Então, olha lá. Tirei a capinha. Levantei a pele. Que não tem como errar. Eu não vou colocar lá dentro. Eu vou colocar entre os meus dois dedos, ó. Levantei a pele. Coloquei entre os meus dois dedos. Perfurei. Não sei se dá pra ver aí, né? Ó. Tá vendo? Então, ela não entrou lá dentro. Eu vou soltar agora, mas ela não entrou lá dentro. E agora eu vou abrir o meu soro. E você vai ver que vai formar uma bolinha ali. Porque o soro, ó, tá descendo já. Dá pra ver ali, ó. Então, ele vai descendo e vai formando uma bolinha, ó. Tá vendo? Então, é isso aí. Dá pra ver aí? Acho que dá, né? O gato tá meio que acordando já. Calma aí, gatinho. Já tamo indo. Já tô te levando. Tá vendo? Então, isso é o soro subcutâneo. Vou contar ali, ó. Então, se eu chegar aqui no 100, vai ser o valor total que eu vou colocar que vai dar 100 ml. Se ficou uma bolinha muito grande aqui, posso dividir aqui. Ah, é um animal muito grande? Às vezes eu faço 3, 4 bolinhas. O importante é ele tomar a quantidade indicada aí de soro por dia, ó. Então, vai ficar uma bolinha. A pele vai ficar bem... Ó, tá vendo? Já dá pra ver aqui, ó. Ó, uma bolinha. Isso aqui é soro. Conforme o organismo vai precisando, ele vai absorvendo. E aí, o animal vai ficando hidratado. Então, aqui eu coloquei, ó, aproximadamente 50 ml. E depois eu vou colocar ali e vou pegar mais uma bolinha. Perfeito? Quem tiver dúvida aí sobre soro subcutâneo, coloca nos comentários que eu passo e respondo assim que possível. Que Deus abençoe e até o próximo vídeo.